Está no ar mais um Antenados na Geral, aqui na tela da Boas Novas com muita alegria em receber você como patrimônio nosso, Deus te abençoe, te guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz nesse dia lindo e agradável que ele fez, Deus abençoe muito a sua família, a sua saúde, seus projetos, que Deus possa preservar sua fé e te manter fiel a Jesus Cristo, fiel ao Senhor, porque ele só pode ser teu salvador se primeiro for ser o Senhor, que ele seja o Senhor da sua vida. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre fé e razão, para participar do programa de hoje, me ajudar aqui na contribuição, convido ele que é coach, escritor e teólogo pós-graduado em ciência da religião, Márcio Fiorini, bem-vindo ao Antenados na Geral, escritor é, rapaz, tu nunca me deu teu livro. Eu vou te dar o meu livro. É engraçado, isso é uma polêmica até, né, que já teve gente que falou, você não pode se considerar um escritor se você nunca publicou um livro, mas eu tenho escrito, se eu não publiquei, eu tenho vários, eu vou publicar. É um prazer estar aqui novamente, isso aqui é minha casa, esse lugar é muito especial e eu tenho como aprender muito hoje com o Bruno, com o Hebert e com o meu amigo aqui, o Pablão. Muito bem, e para participar também convido ele que é pastor, bacharel em teologia pela Faculdade Metodista de São Paulo, é professor de Bíblia no Informe, Instituto Metodista de Formação Missionária, pós-graduado em pregação expositiva pela Faculdade Batista do Sul, Herbert Nogueira. Bem-vindo mais uma vez ao Antenados na Geral. Obrigado pelo convite, vai ser bom a nossa conversa aqui e agradeço mais uma vez por estar aqui participando, ainda mais desse assunto que eu particularmente tenho um apego sobre fé e razão. Muito bem, e ele também que é coach ministerial e life coach Bruno Fonseca. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde, obrigado pelo convite. Vamos lá então aqui para abordagem de hoje, falar um pouquinho sobre fé e razão. É a antiga discussão entre fé e razão. Inúmeros teólogos e filósofos se propuseram a pensar essa relação. Teólogos convidaram para unir a fé e a razão na compreensão da vida, pelo qual a fé estimularia a reflexão racional e vice-versa numa relação de complementariedade. Todavia houve posições contrárias à união entre teologia e filosofia e razão. No século XXI, na fala de muitos religiosos, acredito que a fé basta não sendo necessário então o desenvolvimento do intelecto para a compreensão dos fenômenos da vida que se apresenta sempre diante dos homens. Hoje vamos tentar entender então um pouquinho sobre fé e razão. E aí, o que vocês entendem? O que a filosofia explica sobre razão e a teologia sobre fé? Como é que a gente pode entender razão e fé? Se une, a razão nega a fé ou não? Como é que funciona na sua ótica, Herbert? Assim, eu acredito que primeiro a gente teria que fazer um panorama breve histórico, que seria o seguinte. A partir do século XVI, com o movimento da reforma e um movimento basicamente intelectual, no sentido político, no sentido teológico também, um movimento de razão a partir de então. Então, a partir disso vão surgir grandes doutrinas ou grandes matizes doutrinárias que vão refletir a respeito da sua fé. Aí a gente tem que fazer uma diferença. A gente aqui não começa esse movimento um pouco antes, né? Isso, mas é porque no período medieval isso se perde um pouco. A fé se torna, a razão se torna alguma coisa só do clero, das pessoas que podiam ter acesso ao texto, né? Mas no período da reforma, então, começa a ter essa grande ênfase na razão. E creio que a gente tem que fazer uma diferença entre razão e intelectualidade acadêmica, porque isso vai surgir um pouco depois com o desenvolvimento das faculdades e de outras coisas mais. Mas desde o início, como você bem disse, a fé cristã é uma fé racional. E, por exemplo, pegando um conceito judaico de fé, emunar... É fidelidade. Que é fidelidade. Também, né? Mas é uma fidelidade que se aprende. É uma fidelidade que se transmite. Por isso o texto diz, olha, as gerações, os pais passam para os filhos aquilo que o nosso Deus fez, os sinais e tudo mais. Então, é uma fé que se aprende. E é interessante que, no século XXI, talvez pelas duas guerras mundiais que a gente teve, o Márcio Lloyd-Jones aponta que, depois, entre a Primeira e a Segunda Guerra, houve um esvaziamento da razão e começou a se colocar, por exemplo, no púlpito, um incentivo ao bem-estar do próprio homem, do ser humano, ao bem-estar do indivíduo. E, a partir de então, a gente já não tem, por exemplo, aquelas crises doutrinárias, batismo é por imersão, por aspersão, batiza a criança ou não batiza. As pessoas não debatem mais sobre isso porque me parece que aquele pressuposto racional da fé se perdeu. A fé se tornou um objeto estético e sentimental. E isso está muito presente na nossa cultura, nas nossas igrejas. E falar sobre pensar a fé é muito difícil hoje. O romantismo e a relação mística da interpretação da fé, será que a gente tem uma influência grega também em relação a isso? Eu costumo sempre dizer o seguinte, a fé e a razão, elas devem caminhar juntas. Elas não podem, não. Elas devem caminhar juntas. Porque, na maioria das vezes, quando o cara perde a questão da razão, geralmente ele vai ser manipulado pela fé. Conforme você colocou, é o que vinha acontecendo e é o que a gente via muito hoje acontecer. As pessoas vão só pelo lado da fé, elas vão só pelo lado espiritual. E elas acabam sendo manipuladas. A fé delas se torna totalmente manipuláveis, totalmente um objeto, através dessa falta de razão. Por elas não terem a razão para pensar na fé. Eu acho que a razão e a fé, elas podem e devem caminhar juntas. Apenas com sentenças, vamos dizer assim, diferentes. Eu sempre costumo colocar que é necessário a gente ter uma balança para não espiritualizar o que é material e não materializar o que é espiritual. A razão, ela explica a fé também. Kiki Gardner dizia que a fé começa quando a razão termina. A gente vai entrar numa discussão muito polêmica, porque se você, de fato, colocar que a fé é explicada pela razão e que a fé pode explicar a razão, você confunde as pessoas. Porque quando você acredita em Deus, que você não toca, quando você acredita em Deus, que você não vê, quando você acredita num Deus, que você não tem provas físicas, palpáveis, o ateu se assusta com isso, porque ele vai na razão e na razão ele não encontra resposta para a nossa fé. Então, eu acho que... Agora é interessante dizer também que a razão, ela muda, de acordo com o tempo e cultura. Mas a nossa fé, não, porque a fé... A fé não muda. É uma só fé, diz a Bíblia. Então, quando você vai entender a fé, você precisa da razão, porque se a fé vem pelo ouvir, você precisa ouvir, você precisa ler, você precisa buscar. E isso faz parte da divisão, de uma das divisões da razão, que faz parte da intelectualidade, onde você vai encontrar o sentido da sua fé. Agora, você não consegue explicar. O hino diz que não dá para explicar. Você vai explicar, mas o que vai dizer assim, tá, e aí, você já tocou? Tá, mas você já viu? Cadê a prova real? Não vai ter. Essa é a nossa diferença. É a diferença de alguém que serve, não pelo que vê, não pelo que tocou, não pelo que ganhou, diretamente entregue-se, porque hoje você espera ganhar sempre algo desse Deus. Então, eu acredito que nós podemos caminhar fé e razão, mas, para mim, a minha fé, ela começa quando a razão termina. porque, quando a razão não explica mais, eu vou acreditar porque eu tenho fé nisso. A razão vai tentar me dizer que não, e eu vou dizer sempre que sim. Às vezes sim também a razão. A razão vai dizer às vezes que sim, mas ela vai ter um monte de contrapontos dizendo que não. E sempre vai ter alguma coisa para argumentar contra a existência de Deus. Eu acho que a minha fé, ela é inabalável. Eu acho que tem que considerar só uma coisa. A fé cristã, ela parte de um pressuposto que a gente tem um Deus que é invisível, imutável, a gente não toca, a gente não vê, mas isso não significa que Deus é improvável. Quer dizer, Deus é improvável, mas isso não significa que Ele não exista. Eu gosto de uma ideia que o C.S. Lewis tem quando ele fala sobre essa dicotomia de fé e razão, que ele diz assim, alguns ateus dizem que Deus não existe porque não pode verificar Deus. Não pode provar que Deus existe porque Ele não tem qualquer rastro que possa ser verificado a partir do método científico. Mas Ele diz o seguinte, Deus é como um construtor de uma casa. Você vê a casa, mas quando o construtor vai embora, você não o vê mais. Você vê coisas que partem do construtor, a ideia que Ele tem de construção daquela casa, mas Ele está fora dela. Ele fala, seria impossível você pensar que o próprio construtor seria a escada da casa, no sentido de que você pudesse ver dentro da casa o construtor lá. Então, da mesma forma, a gente não pode ver Deus na criação do mundo, porque Deus, ao criar o mundo, cria a partir dEle, mas Ele não pode ser confundido com o mundo que Ele criou. Então, nesse sentido, Deus é improvável. A gente não pode provar a partir dos métodos científicos que foram criados na modernidade, os métodos empiristas e tudo mais, para dizer que Deus existe por causa disso. Aí a gente tem que diferenciar um conceito de verdade, porque existem dois conceitos de verdade. O conceito empirista, que verdade é aquilo que eu posso dizer e explicar a partir de um método, e verdade existencial, que eu creio que Deus, Ele entra dentro dessa verdade existencial. Por exemplo, a verdade existencial dá conta de uma linguagem que a ciência não dá. Eu, vamos supor, eu sou casado, minha esposa vai embora de casa, eu digo, meu mundo caiu. A linguagem em si não faz sentido, mas existencialmente ela faz. Então, Deus, Ele faz sentido dentro do âmbito existencial e não científico. Por isso que eu digo que, talvez um dos grandes erros que eu considero que os ateus cometam é tentar provar Deus a partir de um método e não a partir da existência. porque Deus, Ele só pode ser percebido a partir da existência humana e não num método científico. Ninguém pode colocar Deus numa cabine e verificar Deus existe por causa disso, disso, disso. Mas você sabe que essa visão, gente, eu não sou ateu, mas eu estou tentando aqui mostrar que existem dois lados da história e que a gente não pode se ater à fé como sendo superior à razão do próximo porque eu tenho todo o direito de ser cristão e gostaria de ser respeitado como ele tem todo o direito de ser ateu e eu o respeito por isso. Mas eu já vi argumentos sobre essa visão de C.S. Lewis onde o ateu diz que, ainda assim, pela existencialidade, o que você vai me provar com esse exemplo de um caso, de uma mulher, de uma obra, isso são percepções vindas de um cristão, onde você manipula suas percepções para enxergar o que você está dizendo. Mas, na visão dele, ele não enxerga essa manipulação dentro do que nós somos. Porque nós estamos falando de dentro para fora dessa construção, dentro de um relacionamento, desses exemplos, essas analogias que você deu. Particularmente, eu acho o seguinte, se você quiser entender Deus pela razão, você vai se arrebentar. É por isso que, quando Paulo, ele diz que a fé ela não é por obras, a salvação pela fé não é por obras, e aí Tiago até vai fazer um paralelo da fé com obras, mas é uma obra diferente, é uma obra assistencial e não salvífica, onde você mostra que a sua fé é uma imuná, uma fé em ação, você começa a enxergar que não há um outro caminho senão pela sua experiência pessoal com Deus, onde você o ama e decide tê-lo como seu senhor. Porque a razão, ela vai me tirar do foco, da minha fé, podendo me fazer crer mais quanto, na mesma proporção, crer menos. A gente está falando a mesma coisa com um aspecto diferente, de um ponto. Por exemplo, a razão, é interessante, na Bíblia, às vezes as pessoas querem tentar desmistificar, desmerecer, desacreditar da Bíblia, mas tem muitas ações de Deus que dá para explicar pela razão. Já viu Adalto Lourenço? Sim. Ele fala tremendamente ali, falando sobre a criação, Gênesis 1 e 2, interessante, ele falando que a mulher saiu da costela de Adão, e é exatamente a costela onde tem a célula tronco, a célula do clone. Ele falando também sobre o dilúvio, que não foi um dilúvio local, foi mundial por causa das placas tectônicas que receberam uma pressão que dá a entender que houve um dilúvio. Então é interessante que a Bíblia vai falando cenas que parecem mitos, parecem até uma forma simbólica de explicar alguma ação de Deus, mas na verdade são comprovadas pela razão, pela ciência, e literalmente dá para interpretar de fato que o que aconteceu em Gênesis foi, cremos, que foi real. Agora o que o Márcio está falando é interessante, porque vai chegar uma hora também que tu vai bater e a razão não vai conseguir, vai parar. Vai parar, ela não vai conseguir explicar. Dali é só a questão de fé. Porque se você, existe um erro na igreja, e aí posso até apanhar e ouvir isso, desde novinho e convertido, a Bíblia tem explicação para tudo, não tem, não tem. Ela pode ter explicação para muitas coisas, inúmeras, mas para tudo não, porque ela não é, a função dela não é ser um dicionário da vida, de todas as questões, porque nem o Aurélio tem todas as palavras. Então, ela não vai te explicar tudo. E a partir do momento em que você pega algumas coisas na Bíblia, em que a própria arqueologia, a história, não encontra respostas, a razão vai bater de frente. Então, aonde você vai conseguir crer naquilo? Pela sua fé. E a razão, ela pode negar a fé? Vocês acham que a razão, ela tem esse poder? Para quem não tem a fé, alicerçada naquilo que ele acredita de verdade, a razão pode negar a fé a todo momento. Então, eu acho assim, aquele que não tiver, conforme ele falou, 100% convicto, e dentro da fé, a razão vai enfraquecer a pessoa e vai fazer com que ela deixe de ter fé. Eu conheço muitas pessoas que perderam a sua fé quando foram buscar respostas na razão. Eu estava no aeroporto, eu viajei muito nesses últimos dias, e antes, ontem, eu estava em Guarulhos e eu comprei um livro, o pastor que estava do momento, tá maluco, rapaz, comprar esse livro, o livro que falava assim, a tradução do Alcorão segundo não sei o que, eu comprei o livro sobre o Alcorão, aí ele falou, mas pô, tu é um pastor, tu vai ler o Alcorão? Lógico, não aconselho ninguém a ler o Alcorão que não esteja com a fé que eu tenho, mas eu quero ler porque eu preciso entender o que eles pensam. Pablo, eu acho que a gente tem que fazer só uma diferença, porque quando a gente fala assim, vai chegar um momento que a razão não vai dar conta e que aí entra a fé. Eu acho que, assim, particularmente, isso é um pouco, vamos dizer assim, eu diria até errado pensar isso, por quê? Porque a gente não pode confundir método científico com razão, porque se eu considero que o método científico, isso sim, o método científico não dá conta de Deus, o método científico acadêmico, porém, a razão é uma coisa inerente ao ser humano. Mas peraí, qual é a razão? A razão do Pablo, a razão do Hebert, a razão do Bruno? E aí você vai ter a especificidade de cada ser para poder ter a sua própria razão. Razões não deixam de ser isso, a opinião de cada um. É, exatamente. O que você vai começar a filosofar. E é por causa disso que nós temos um monte de igrejas que são verdadeiras seitas. Não, mas o que você tem que considerar não é que a fé começa quando a razão acaba, até porque o conceito que a gente tem de fé hoje é um conceito, ao meu ver, equivocado do ponto de vista bíblico. Porque do ponto de vista bíblico, a fé é ensinada. Por isso que a importância das sinagogas, a importância dos mestres, a importância dos rabinos, eles ensinavam, eles transmitiam os conceitos da lei e isso gerava fé no coração daquele povo. como é que o dom seria? O dom seria esse presente que Deus deu, mas não como uma experiência mística, seria mesmo o dom, o ensino da fé. O ensino da fé como dom. Por isso que, para Paulo, a fé vem pelo ouvir da palavra. É uma coisa que se aprende, não é uma coisa que se sente. Porque, desde o período medieval para frente, é que surgiu esse conceito de fé como alguma coisa transcendente que está fora de mim, como alguma coisa... Sobrenatural. Por exemplo, o conceito do Poutility. Fé é aquilo que nos toca incondicionalmente. Só que o termo que ele usa no alemão é fé, é aquilo que nos atinge incondicionalmente porque Poutility era um cara influenciado pela teologia de Lutero, que, por sua vez, é influenciado por Santo Agostinho. Então, para eles, fé é um conceito heteronômico, aquilo que está fora que me atinge. Porém, esse é um conceito construído a partir da filosofia. a filosofia grega influenciando o cristianismo. E Paulo também? Não, porque Paulo era judeu. O conceito... Aquele é fé, Ziz. Qual? A salvação pela graça mediante a fé. Como é que é? A salvação pela graça mediante a fé, isso não vem de voz, é dom de Deus. O que é dom de Deus é graça. O que media a graça é a fé. E a fé é essa fé, a fidelidade de ensinamento, de aprendiz. Mas Paulo também difere a fé como um dom lá nos dons espirituais. Então, é um dom, está na Bíblia, a gente não pode deixar de acreditar que Deus nos entrega esse dom. Porque fé não é crença. A fé, na verdade, lá no Antigo Testamento, ela só tem duas vezes mencionadas como emuná, que é a junção de agarrar, se prender, se amarrar àquilo que você acredita. É muito mais do que acreditar em alguma coisa, é confiar. então hoje o conceito de fé também, Pablo, a gente não pode deixar de colocar isso, é que a fé hoje está naquilo que você conquista. Então, tudo hoje relacionado à fé está relacionado a essa teologia de prosperidade que hoje predomina e onde você entende que a fé é uma chave motivadora e é construtora de um bem. Teologia do Kenneth Rega. É, mas só que preciso para um break, mas tu vai continuar no próximo bloco, o papo só está começando, esquentando, crescendo aqui, você que tem papel e caneta, anote tudo, Antenados, vai e volta já, já. Temos de volta segundo bloco do Antenados na geral com muita alegria tendo você como patrimônio da Boas Novas, obrigado pela sua participação, esse programa é seu, então participe, o telefone vai estar aqui debaixo da sua telinha, manda para mim uma pergunta, um tema, um vídeo, o que você quiser comentar, participe, visita a página que nós temos no Facebook, Instagram, canal, que temos lá no YouTube, se tiver algum amigo seu que não tenha, Boas Novas, você pode orientar ele a colocar bem, ele play no YouTube, é 24 horas passando ali, Boas Novas, ao vivo, pelo YouTube, esse programa vai para lá com o tema dos mais diversos, para sempre abençoar a sua vida, você pode ser um semeador, a gente se conta, vai passar aqui debaixo também, você que é grato por tudo que acontece, lança aí uma semente de fé de gratidão, sem barganhas com Deus, porque nós estamos aqui para fazer o bem à sua vida, que Deus possa acrescentar fé, tá? No seu coração. Vamos lá, eu cortei aqui, o meu amigo Márcio, o Fiorini, no intervalo. Nós falávamos sobre a fé atual, que ela, na verdade, a gente passa pelos caminhos da história, vendo Santo Agostinho começando com a fé sendo algo sem nenhum sentido racional, né? Que é aquela história, é aquela escola patrística, que o historiador aqui sabe melhor do que eu. Aí depois, Tomás de Aquino vem com a escolástica, mostrando a fé mais racional, e aí depois passa pelo período que já foi citado, onde a fé vai começando. E nós vivemos os dias de hoje, onde tentam desassociar totalmente a fé da razão, mas é uma fé totalmente diferente da que está na Bíblia. É uma fé dessa palavra que você acabou de usar, sem barganha com Deus, onde é uma barganha com Deus, porque é uma fé onde você faz para ter com fé algo em troca de Deus. E não é esse o sentido da fé bíblica. Corre o risco de cair no fideísmo. Eu costumo dizer, Pablo, o seguinte, eu tenho um programa na rádio, e eu sempre costumo dizer o seguinte, a fé hoje em dia, vocês desculpem o termo, ela está como uma prostituta. Ela é vendida em troca de algum benefício. Em toda esquina você encontra um ponto de fé, que na maioria das vezes é denominado igreja, onde ele te vende algum benefício para você exercitar, estimular aquela fé, e você volta em retorno financeiro para aquilo. Então, a visão que a gente tem hoje em dia de fé é pregada de maneira muito errada. Conforme ele colocou de maneira muito correta, Paulo diz isso aí para você praticar a fé. E a fé, ela vem através disso aí, de você praticar, de você aprender, de você se interar. Hoje em dia, você não vê isso acontecer. Você vê a fé ser vendida como resultado. É, e aí acaba mistificando as pessoas que se você não tiver essa fé de trazer existência às coisas que não existem, você tem pouca fé, tem isso também, né? A proposta é essa, vamos lá, você vai ser curado, vamos orar. Então, se você não foi curado, por que você está com pouca fé? Isso aí é uma maldade. Mas Jesus não era, Jesus não era preso, atado, refém da fé de ninguém para ter curado aquelas pessoas. Quando ele diz homens de pouca fé, o que ele quis dizer? Ele estava dizendo a respeito do que eles viviam mesmo, homens que acreditavam pouco, que confiavam pouco, homens que dependiam pouco, Por exemplo, quando ele estava orando no monte, aí teve aquele garoto, que o demônio pegava, ele jogava na água no fogo para destruir, os discípulos ali, acho que três dias, não sei quantos dias estavam ali. Três dias estavam tentando, né? Tentando e não conseguiram, mas que tipo de tentativa é essa? Será que é como as tentativas de hoje? Está reprimindo, está amarrado, sai. Ou era uma tentativa de que eu penso, eles não tentaram, na verdade, eles não amaram, eles não chegaram perto, eles não abraçaram, não cuidaram. Será que tem a ver com essa fé do cuidado? Você falou uma grande palavra aí, que, no meu ponto de vista, ela é muito relacionada à fé, que é amor. Eles não amaram, né? É o que a gente vê pouco acontecer hoje em dia, atrelado com a fé, é o amar. Então, o que acontece? Quando você vê um povo sem fé, como aquele que Jesus chega e percebe ali, ele o repreende, mas ele não deixa de agir porque a pessoa não tem fé. Então, quando a gente diz que Deus só vai agir se a gente tiver fé, a gente está dizendo que Deus só pode fazer algo se você der algo para ele. Aí, continua a barganha. E Deus não precisa disso. É lógico que Deus, ele quer que nós tenhamos fé, que nós acreditemos, que nós confiemos, que nós busquemos nele respostas, mas se ele quiser fazer, a soberania dele vai fazer. Jesus curou pela fé de outros. Jesus não precisou que Lázaro tivesse fé. Qual foi a fé de Lázaro para que ele fosse ressuscitado? O filho da viúva de Nain, qual foi a fé que aquele garoto teve para que ele ressuscitasse? Então, nós temos que entender o seguinte, ela é o firme fundamento, sim, daquilo que a gente não vê, a certeza das coisas que a gente espera, mas Deus, ele não depende de nós para fazer nada. Então, a nossa fé não é objeto de barganha. Nós cremos por amor, não por uma troca. Essa fé do cara, tu também entende assim? Como é que você compreende? Já que nós estamos aqui com o pós-graduado na pregação expositiva. É, Beti, que pouca fé era aquela daqueles discípulos? Olha, Pablo, eu teria que, assim, toda humildade verificar melhor o texto para trazer uma resposta, né? Mas eu creio que provavelmente também é o que Jesus vai colocar, que tem horas que aquela casta de demônios não sai, senão por jejum e por oração, dando a ideia, talvez, de consagração ali, como se geralmente pensa. Eu, talvez, pensaria um pouco nesse sentido, né? O jejum já não é uma palavra que... Não é um jejum literal, seria uma vida, um testemunho... É, porque a palavra jejum ali no original, inclusive, já está até entre colchetes na maioria das Bíblias atuais, que não é aquela... Por isso que, assim, eu nem tento arriscar uma proposta por não ter lido o suficiente e pensado o suficiente. Uma coisa que eu queria pontuar é que, muitas das vezes, se tem uma compreensão errada de fé por conta de algumas traduções da Bíblia. Por exemplo, Romanos. É Romanos, não. Hebreus 11. A fé é a certeza. Em algumas Bíblias aparece essa palavra certeza das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. Isso, olhando do ponto de vista lógico, significa que, se você tem muita certeza sobre alguma coisa, aquilo que você não vê vai se tornar visível. Então, eu lembro do livro do David Poeng-Chu, que a quarta dimensão dizia... Ah, eu queria muito uma bicicleta americana, azul, não sei o quê. Ele conta detalhadamente, ele dizia assim, se você pensar muito nisso, ter uma imagem clara e orar sempre por isso... Segredo. Vai acontecer. Exatamente. Só que a ideia ali... Eu queria que o Colt explicasse isso aí, porque no Colt ele utiliza muito esse pensamento positivo, determinismo. É, e aí o conceito profundo ali é que fé, talvez, a melhor palavra seria firme fundamento, porque é uma coisa que você não vê, não é visível, mas que está presente e te sustentando na caminhada. Porque se fé é certeza, por exemplo, esse copo d'água eu estou vendo e eu tenho certeza que ele está ali. Eu preciso de fé para isso? Não. Não, porque eu tenho certeza. Então, fé não é certeza. Fé é uma confiança e você depois olhando para os heróis da galeria da fé, como a gente chama, às vezes, eles não tinham certeza, mas eles confiavam. Então, isso é um ponto que a gente tem que ter clareza de que a confiança em Deus é o grande sinal de que nós temos fé nele e não certeza de tudo. Agora, deixa eu falar uma coisa, Pablo, eu quero voltar no texto do... Jesus diz homens de pouca fé, porque você é de origem tradicional, não é isso? Estudou na escola batista, metodista, eu não sei qual é a sua origem, mas eu não posso negar a minha origem, eu sou assembleano, eu tenho uma origem pentecostal, inúmeros trabalhos durante a minha vida inteira de libertação que eu participei e, para mim, eu não tenho como enxergar como... Se eu chegar no ambiente e tiver alguém... Eu já vi em igreja batista tradicional, o pastor pegar a Bíblia e bater na cabeça de uma pessoa que estava endemoniada, isso há uns 15 anos atrás, não sabe... Poder usar a palavra, né? Não sabe... Não, estou sendo sincero, não sabe como agir, não sabe ter fé para essa atitude, não sabe tomar atitude para essa situação. Então, eu acho que fé que Jesus quer dizer ali é o que se faria de verdade, é ter atitude, é ir lá e enfrentar e falar, sai, eu te repreendo, é tomar atitude. homens de pouca fé, por que vocês não chegaram lá e mostraram quem vocês são para aquele demônio que está ali? Porque é assim que eu, por inúmeras vezes, expulsei demônios de pessoas que estavam ali com possessas. Não lembro do texto, o texto diz que eles tentaram, não lembro, vocês tentaram a noite toda? Não, foram três, ficaram ali, acho que três dias, aí ele se jogava na água, se jogava no fogo, o texto fala isso. O Ricardo Godin diz que foi um ataque epilético. Exatamente, então assim, eu acredito que um homem de pouca fé, eu diria isso, se eu chegasse numa igreja, eu vi isso, gente, peraí, vocês são cristãos, vocês servem ao Senhor e vocês não estão expulsando, por quê? Homem de pouca fé, e chega lá e expulsar, tem autoridade, quem acredita. Mas falta de autoridade também? Não, autoridade, meu filho, todo cristão que acredita em Deus, crê de verdade, tem, ele precisa é tomar a postura de cristão, Mas você acha que todos exercem? exercer é uma coisa, nós temos a nossa fé e nós exercemos cada um de uma forma. E a autoridade no evangelho é diferente do que a gente pensa também, a autoridade é serviço, maior é o que serve. Não precisa gritar, o demônio não vai ouvir teu grito, o demônio não vai ouvir você mandar, vem de joelho, você vai fazer, ele vai obedecer, infelizmente tem quem faça para fazer show, mas não é essa a postura de fé, a postura de fé é libertar logo aquele que está ali, não existe maior espetáculo do que fazer o demônio embora na hora, do que querer fazer um espetáculo dele de mão para trás andando de joelho para poder humilhar a pessoa que está endemoniada. E o Bruno, o coach, o Márcio também é coach, também utiliza muito essa ferramenta de mentalização, vamos trazer resistência, isso é fé? Como é que a gente pode nomear isso? Assim, dentro da escola que eu fiz a formação, até se tem a prática cristã, a escola vem de princípios cristãos. Tem algumas escolas que não tem, e o que acontece muito? As pessoas caem nesse problema de fé e razão. Elas começam a achar que o poder da mente dela, que o poder do que ela mentaliza, que o poder do que ela busca, vem dela e está acima de Deus. É para a psicologia, né? Exatamente. Eu fiz um curso também de psicologia positiva e tudo, e você vê alguns nichos onde as pessoas dizem, não, eu sou capaz de realizar, não existe Deus. E muitas pessoas que entram ali com fé, e saem com a fé abalada. Pessoas que entram ali com crença, pessoas que entram ali com religião, e saem dali com aquilo deformado. Porque, na verdade, Pablo, e aí é uma coisa muito louca o que eu vou dizer, mas eu, antes de me converter, eu passei pela parapsicologia. Eu fiquei três anos no Instituto do Fausto Oliveira, Instituto de Parapsicologia Espírita, e eu fiz a formação completa de parapsicologia. E quando você começa a estudar parapsicologia, você aprende que não há necessidade de Deus, porque você é o seu próprio Deus. A sua mente, ela consegue realizar tudo o que você quer. Para que Deus? Deus é apenas uma energia no universo, onde você não precisa acessá-la se toda essa energia já está dentro de você. Então, o que uma formação em coach deveria ensinar? que se você mentaliza algo, você visualiza algo, você consegue materializar esse algo, indo atrás disso, e não é uma coisa assim instantânea, tipo, vou virar um mágico. Você vai conseguir, porque o seu corpo vai estar predisposto àquela imagem. É como você visualizar a tua pregação de domingo. Você começar a estudar, começar a visualizar como você vai fazer, visualizar as almas. Mas acabou de morrer agora, talvez o maior evangelista do século XX. Eu estava em Nova Iorque no dia da morte dele, nas TVs só passavam todas as TVs o dia inteiro, Billy Graham, e ele dizia que enquanto ele estava estudando um sermão, ele visualizava as almas se convertendo, e ele acreditava de verdade que parte dessa mentalização dele, parte do que acontecia ali era da mentalização dele. é fé. Na verdade, a fé, ela não é algo que só o cristão detém. Os evangélicos... É bom a gente tocar esse assunto, né? É. Tem esse outro lado da fé? Tem, lógico. O espírita tem fé. Todas as religiões têm fé, porque a fé é do ser humano. Então, se você tem o conceito de fé, de que é a prova das coisas que você espera, firme fundamento daquilo que você não vê, você está tendo um conceito da fé, mas não da fé de um cristão. Porque todo aquele que imaginar como uma fé vai ter o resultado dela. Vou prestar para um break, mas vamos tocar mais nesse assunto sobre a fé salvadora, como a teologia divide, sobre a fé salvífica, essa fé comum, essa fé... Vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é interessante. Tem a fé que salva e a fé que vai te levar a lugares. Que é essa que a gente fala agora do conceito. Até tem o experimento de uma água, que no culto eles mostram muito a água, e a pessoa mentaliza coisas boas, a água fica bonita, um formato bonito, depois se você tiver que botar uma outra água e começar a desejar o mal para aquela água, ela vai pegando um formato ruim. Isso é fé? Isso é... Vou falar uma coisa que é heresia. A nossa mente, ela tem uma energia que ela transcende o nosso corpo, e ela vai além do nosso corpo, e ela tem poderes, sim, de realizar coisas que a gente não consegue explicar, que a gente não vai ter explicação para isso. Vamos para o break, vamos dar continuidade a esse papo aqui, está bom demais, não saia daí que a Antenados vai voltar já, já. Muito bem, estamos de volta aqui, terceiro bloco da Antenados na geral, obrigado por você existir, obrigado pela sua participação, você que está ligando a televisão agora, assistindo, estamos falando aqui sobre fé e razão, razão e fé, será que a razão nega a fé, será que a razão explica a fé, até quando eu devo viver com essa razão, crer na razão, a gente está falando de dois aspectos de razão, a ciência e a razão de você ter sentido no seu pensar, no seu intelecto, de crer naquilo que você está crendo, isso é importante também, a pessoa não apenas, que crença e convicção são duas coisas diferentes, às vezes o cara está ali caminhando por uma crença, quando a crença dela é relativizada, aí ela abre mão daquela fé que ela diz que tem, que a fé é muito mais do que crer, porque os demônios creem, os demônios acreditam na existência, e tremem da existência do Senhor, mas eles não têm a fé, é diferente, não é só uma fé de crer, não é só uma fé de saber, é uma fé de confiar, de depender, de ser parte dele, por favor, Herbert. Essa fé salvação, essa fé que o Márcio falou no último bloco, dá para diferenciar? Como é que a gente consegue explicar isso? Olha, dentro da teologia tem essa diferenciação, a fé comum, a fé salvadora, e como você já sabe, a fé comum é aquela que as pessoas, a fé dos demônios, como John Wesley fala, é aquela fé que te faz até acreditar em Deus, mas isso não te possibilita a salvação, essa fé, como a gente vai ler em alguns momentos, essa fé especial, que é a fé para a salvação, que é essa fé que nos faz ou nos habilita a crer, no caso dos calvinistas, porque você não tem habilidade nenhuma, então você precisa dessa fé que te habilita a crer, mas um ponto que é crucial, eu volto, é a gente nunca confundir fé com crença, porque, por exemplo, esse poder da mentalização me parece uma crença, me parece um sistema religioso, vamos dizer assim, dessacralizado, é um sistema religioso, você acredita, acredita, é uma crença, é uma crença, só que, por exemplo, a gente não encontra respaldo bíblico para esse tipo de atitude, como, por exemplo, a gente não vê o apóstolo Paulo ensinando as igrejas ou ensinando aos pastores, a Timóteo, a Tito, enfim, a ter esse tipo de atitude diante da vida, o que ele considerava é que, quer que a gente esteja passando por necessidades, privações, ou quer a gente esteja em bonança, o importante é estar no Senhor, esse é o ponto para Paulo, e não como que você vai superar, porque senão a gente cai na ideia do pragmatismo de que a gente não pode sofrer, porque se eu mentalizando tudo e acreditando piamente que aquilo vai acontecer, gente, eu crio o mundo a partir do que eu acredito, e do ponto de vista bíblico, é idolatria, porque apesar de eu não estar projetando uma imagem física daquilo que é o eu absoluto, eu estou projetando para o outro uma imagem psicológica daquilo que é o eu absoluto, é o que o Micea Eliade chama de os altares da pós-modernidade, que é essa ideia do ser humano absoluto sendo projetado nessa ideia do yes you can, tipo, sim, você pode fazer tudo o que você quiser, isso é uma forma de idolatria, e isso é o oposto do que a fé pregoa, porque, por exemplo, essa palavra emuná, quando aparece em Abacuque, o justo viverá pela fé, essa ideia é de que o justo ali, por exemplo, você pega os profetas, os profetas viviam por fé, e vivendo por fé, eles estavam completamente submetidos à vontade de Deus, inclusive para sofrer aos extremos, é o profeta Jeremias que inaugura essa ideia do sofrimento como um sinal da sua fé em Deus, então, eu fico muito suspeito dessa ideia de acredite muito e isso é fé, não é fé, isso é crença. Não se nomina, nomenclatura o que Abraão faz como fé ali naquele momento, mas o Novo Testamento vem dizer que ele é o pai da fé, mas justamente por confiar tanto em Deus que quando ele leva os seus seguidores, os seus servos com ele, diz, agora espera aqui que nós vamos lá sacrificar e depois adorar e depois nós voltaremos, o ato de fé dele já começa em ele dizer essas coisas porque ele não estava lá acreditando só que na hora que ele fosse matar o filho que Deus iria fazer alguma coisa, ele estava já sabendo o que Deus ia fazer antes, avisando os seus servos e ali essa palavra fé não existia, Emuná não foi falado ali, Emuná teve duas citações apenas no Antigo Testamento, mas o Novo Testamento exalta aquele ato como um ato de fé, um ato de total confiança, inclusive no momento da dor, eu não tenho dúvida de que na verdade a fé é você caminhar com Deus incondicionalmente, seja lá qual for a situação que você estiver vivendo, eu sei disso porque eu vivi isso, eu tive uma época, eu vivi um período da minha vida de muitos anos de bonança, assim, vivendo, sabe, feliz na família, ministerialmente, profissionalmente, tudo meu ia muito bem, até que um dia minha vida desmoronou, caiu assim, tudo no chão, eu perdi tudo, e enquanto eu tive no chão, Deus nunca me deixou, e eu nunca perdi essa esperança, eu nunca perdi minha fé, eu já vi pessoas dizendo para mim, se eu fosse você, eu já tinha largado o teu Deus, eu já tinha perdido a minha fé, eu já vi pessoas largarem a fé que eles diziam ter no Senhor, por causa de um problema muito menor do que o que eu vivi, porque é uma fé pagã, uma fé que espera em troca então essa incondicionalidade, é o verdadeiro amor que você tem por Deus, porque eu amo o Senhor, Pablo, mesmo que a igreja não me procure, mesmo que o pastor não me ligue, mesmo que o irmão me veja passando dificuldade, não ofereça o pão para eu comer, isso não depende de Deus, isso é coisa do ser humano, o ser humano é mal, é ruim, é egoísta, e ele não está interessado em querer fazer por você, eu consigo desassociar isso, agora o que Deus é para mim, não tem nenhuma interferência humana para poder... É que o evangelho é um caminho de consciência, não é essa coisa de esperar, eu estou servindo a Deus porque eu vou ser beneficiado. Enquanto a minha consciência estiver em Deus, Pablo, enquanto não é a externalidade da minha roupa, é a minha consciência, nem o meu pecado vai me afastar de Deus, apesar de dizer que é uma heresia isso. Fazer uma perguntinha para o Bruno aqui, o que fazer para ter equilíbrio, já que falando isso aqui, sobre razão e fé, na caminhada? Como é que pode ter equilíbrio com razão e fé na caminhada para a razão não atrapalhar a fé? Como é que a gente pode... Acho assim, dentro de tudo que nós já falamos aqui, uma coisa bem... tem que se ter bastante atenção a essa questão de como ele falou, muito bem colocado, a diferença de fé e crença. As pessoas, geralmente, elas são estimuladas dentro de crenças, crenças, princípios que vão fazer com que elas alcancem e conquistem alguma coisa. Então, na maioria das vezes, elas começam a confundir a fé com a crença. E elas passam a pegar aquela crença delas e idealizar, solidificar como fé. Aí elas começam, conforme ele falou, a ter fé nelas mesmas, ela pode tudo, ela é o Deus dela mesmo, ela contamina e influencia diversas pessoas com aquilo, aonde diversas pessoas deixam de ter fé, como ele colocou aqui, ah, eu já passei por um problema, uma fase muito ruim na minha vida e eu continuei tendo fé. Isso são poucos os casos, poucos, é porque ele tinha uma fé verdadeira, uma fé consistente. Porque, geralmente, a primeira coisa, no primeiro problema é essa fé se perder. Deixa eu te interromper aqui, o Hebert falou uma coisa e o Pablo também, que a fé vem pelo ouvir e que ela é ensinada. Está fazendo um mês hoje que a pessoa que me ensinou a minha fé, a minha avó, faleceu. Eu fui ensinado a amar a Deus, a acreditar em Deus, fui um exemplo dela, com o ensino da palavra, eu fui discipulado a isso. Então, assim, ele teve um processo de conversão onde ele aprendeu a ter fé. Então, ele encarou uma dificuldade, ele teve um problema e a fé dele se permaneceu a mesma. Às vezes, que isso até aumentou. Mas, atualmente, é difícil, porque a maioria das pessoas que são convertidas, atualmente, elas aprendem a ter uma fé de emoção, uma fé momentânea. Aquela fé que vai te gerar, alcançar um objetivo, aquela fé que vai te levar a conseguir alguma coisa. Primeiro problema, o primeiro imediatismo, porque nós somos imediatistas. Ah, Deus ainda não fez, Deus ainda não realizou, você perde a fé. Ela fica lá e você segue. As pessoas hoje estão assim. Vamos para um break. Se Deus não fizer, eu estou saindo fora. Vamos rapidamente, tem mais um bloquinho. O Márcio está bem animado do Nova York, tem muita coisa para contar. Mas, no próximo bloco, o Márcio fala e depois também quero ver o Hebert falando sobre razão, porque tem aquela interpretação de razão para explicar e tem a razão de... As minhas decisões são tomadas pela consciência racional, inteligente. Estou obedecendo por consciência, não por um salto no escuro. Vamos falar sobre isso. Próximo bloco, quarto e último. Antenados, vai e volta já. Estamos de volta a quarto e último bloco falando sobre fé e razão. Espero que até aqui você esteja gostando desse aprendizado bacana. Herbert, falando aqui do último bloco sobre fé e razão, o que é razão? É porque eu acho que ainda há essa sombra sobre o significado da razão. Será que a razão é explicar ou a razão é você ter uma decisão consciente na fé que você acredita que é a verdadeira? Como é que a gente explica a razão? Olha, tem uma ideia bem legal de que... É claro que hoje, para muitos teólogos, razão é exatamente isso. É uma explicação lógica do que é a fé. Mas existe um conceito de razão que é de uma inteligência humilhada, de considerar que diante de um Deus eterno que tem atributos que nenhum ser humano tem, a gente chega no limite de dizer o seguinte, a nossa razão tem que se humilhar porque a gente não dá conta de tudo. Mas a razão que a gente propõe, primeiro, ela parte de um livro. Então, é a razão de crer num Deus que diante da história ele teve atos salvíficos, salvíficos da história. Então, ele libertou o povo, ele construiu uma nação e tudo. Então, é essa a razão de que nós temos que ter. E aí tem um ponto interessante, Pablo, porque num país de maioria de analfabetos funcionais e de pessoas que lêem e não entendem, não fazem interpretação do que lê, falar de uma fé cristã é pressupor que nós devemos ensinar as pessoas a ler e a entender. Porque a nossa fé parte de um livro, a nossa fé parte de uma história de um povo e que se você interpreta mal, você vai chegar a conclusões equivocadas dessa fé. Então, um dos papéis que eu considero que a igreja deveria ter hoje, que é muito importante, é ao invés de fazer culto todo dia, ter durante a semana momentos de estudos sistemáticos, não de teologia sistemática, mas estudos sistemáticos, de modo que esse estudo se torne progressivo, de que as pessoas da igreja aprendam a ler o texto, entender o texto e interpretar de modo mais correto o texto. Eu queria saber também, pegando esse gancho, muito boa explicação, a razão, ela dá para ser explicada, exposta, e quando essa explicação, ela é irracional, que às vezes tu não consegue entender algumas coisas. Eu acho que a razão não é que ela é irracional, ela é não científica. Pronto, não científica. porque, por exemplo, falar de um Deus que criou os céus e a terra em seis dias e no sétimo descansou, do ponto de vista da ciência, que os evolucionistas e tudo mais vão dizer que foram bilhões de anos, é claro que na teologia tu pode até explicar, porque a palavra iom ali não significa dia como 24 horas, mas períodos longos de tempo, que isso poderia explicar. mas o que a gente tem que entender é que não é científico, porque o texto de um arco de seis mil anos sendo escrito, sendo composto, você pegar esse texto e falar você tem que caber num conceito que surge a partir do século XVIII, é fazer um anacronismo com o texto, é desconsiderar que aquele texto é de um outro mundo, é de uma outra realidade, mas isso não significa que ele não tenha razão, só que não é o modelo racional do qual nós conhecemos a partir da modernidade para cá. É um outro conceito de razão, que é um conceito talvez mais simples de razão. É racional, só não é científico. Boa. E aí, Marcio? Pablo, eu creio tanto em Deus, tem uma música que fala que Jesus é a razão do meu viver, ele é a razão da minha fé, a razão da minha fé, a minha fé, a razão dela é Jesus. E se eu tivesse que crer, embora não creia, eu estive lá no Museu Metropolitan, lá em Nova Iorque, que tem uma área que mostra toda a evolução do início da história do planeta e do universo. Aí vem mostrando 8 bilhões, 10 bilhões, 12 bilhões de anos, como é que era cada coisa. Tem pedaços com carbono 14 feitos de 6 bilhões de anos que eles conseguem encontrar. Não sei como é que esse carbono 14 encontra algo e diz que aquilo ali tem 6 bilhões de anos. mas ainda assim, se eu tivesse que crer que a Terra foi feita em 6 dias, eu acreditaria. Porque a minha fé, embora não seja burra, ela é em Deus e não na ciência humana. E vão ter coisas que a ciência, que é a falha, não vai explicar a perfeição de Deus. se eu for cair nesse relativismo, eu corro o risco de perder a minha fé. E repito, a minha fé, ela não vai alterar em nada do que está ali na palavra. Agora, tem uma coisa. O que está sendo pregado aí não é no que na maioria das coisas eu acredito. Porque não é o que está na palavra. Então, cuidado não com o que dizem para você, mas com o que, na verdade, não com o que você lê, mas com o que dizem para você. E aí, Bruno? Eu concordo bastante com o que o Marcos está falando. Eu acho que um dos maiores cuidados que a gente deve ter atualmente é esse aí. Cuidado com o que vamos ouvir. Porque a gente ouve coisas de escandalizar. Eu tive uma experiência recente, há uns 20 dias, onde eu fui participar de um evento dentro de uma igreja e as coisas que eu ouvi durante todo o treinamento, eles fizeram um treinamento de um dia pelo pastor presidente da igreja, coisas assim assustadoras. Entendeu? Até o ponto dele falar assim, não, porque Deus tem que fazer mesmo, porque se ele não fizer, ele não é Deus. Então, assim, você sai completamente perplexo, assustado. Infelizmente, a maioria das igrejas atuais, elas vendem isso aí. Elas vendem a fé. Como é que a gente faz para evitar o fideísmo? Como é que a gente pode tentar evitar esse fideísmo dentro das igrejas? Conhecer, Pablo, a palavra de Deus. Porque se você conhece, a palavra diz que se você conhece a verdade, você é liberto. Isso daí, hoje, as pessoas não precisam mais ser libertas do mundo, elas precisam ser libertas desse tipo de gente. As pessoas, hoje, precisam ser libertas da igreja que está inventando essas mentiras em nome da verdade. uma palavra diz que o que falta ao povo é o conhecimento. Senão, você cai nesse erro. Você acredita em tudo que você acha que existe. Uma maneira boa de fazer isso é a educação. Hoje, por conta do nosso país, eu diria que a melhor maneira, a maior contribuição que a igreja poderia dar à nossa sociedade é educar os seus fiéis a lerem a palavra e a entenderem. Porque, muitas das vezes, por conta da lógica católica no nosso país, o pastor, ele é infalível. A fala, a palavra do pastor é infalível. É absoluta, exatamente. Mas é o que acontece, o povo não lê hoje, não é, Bert? Não lê nada. Não é uma questão de dentro da igreja, de fora da igreja, que a igreja acaba não refletindo. Geralmente, as pessoas só vão ler dentro do culto, dentro da igreja, quando o pastor... Vou precisar encerrar. Obrigado, pastores, foi uma bênção aí o papo hoje sobre fé e razão. Espero que você, Brasil, esteja também sendo muito abençoado. Um beijo grande, aí o tchauzinho do Márcio Fiorini. E até a próxima. Valeu, povo brasileiro. Obrigado. Márcio Fiorini.